Olá talentosos e talentosas, tudo bom com vocês? Tudo bom! Bom, o vídeo de hoje é vídeo de dicas de looks para vocês. Para vocês arrasar na faculdade, no dia a dia. O que eu acho que é você toda linda, arrumada, toda produzida para causar na faculdade. Isso. Para causar também com quem? Com as caras das inimigas, passar o cabelo. Para falar, nossa, olha que gato. A produção dela foi top. Então preparamos seis looks. Para que? Para vocês arrasarem. Arrasarem. E sentirem divas, diferentonas. Frentonas, lindas e talentosas. Então, conferem aí. E aí E aí E aí Tchau E aí, talentosos? O que acharam do looks? O que acharam, hein? E aí? Esses... São looks simples... Bem na hora que eu tô... É muito fácil. São alguns looks simples, básicos, nesse verão que tá demais, né? Eu já ia comentar um pecado aqui. Que tá demais, é ótimo pra vocês, pra irem bem fresquinhas, lindas, leves, soltas e causarem aí nos estilos pra conquistar o crush. Vai linda, fresca e maravilhosa. Tem alguma coisa melhor nesse verão? Não tem. E ainda ir pra faculdade? Maravilhoso, né? Então, se você que se sente inspirado, dá aquele like. Se inscreve no canal. Que é muito importante. E não esqueçam de comentar, falar uns vídeos que vocês querem. Seguir a gente nas redes sociais, né não? Iris Mendes e Jane Mendes. Então vem conosco e se diverte! Tchau!